E assim começa a minha história. 20 anos no município de Cacoal, estado de Rondônia, aonde eu cheguei para ganhar o estado de Rondônia. Dia 2 de fevereiro de 2002. Aqui começa a minha história, neste local. Neste lugar, aonde eu cheguei num sábado, 7 horas da noite, no meio de muitas pessoas, muita gente desconhecida no estado de Rondônia, para entrar na polícia militar do estado de Rondônia, conquistar a minha família, minha esposa e meus dois filhos, começar a minha trajetória. E é aqui, na rodoviária de Cacoal, que a gente começa a ganhar os 52 municípios do estado de Rondônia. Eu olho para essa rodoviária, eu penso, a minha vida passa um filme. E tudo o que eu conquistei, aqui no estado de Rondônia, pessoas, amigos, família, trabalho, eu cheguei aqui com 300 reais. Eu me emociono porque ela não tinha cabeleireira, não tinha dinheiro, e ela falou, meu filho, se você quer ir para Rondônia, ganhar a vida, eu vou te, eu vou dar um jeito. Vou vender a nossa geladeira de casa e você vai para Rondônia. Se você quer entrar na polícia militar, se você quer ganhar o estado de Rondônia, você vai conseguir. Então, Paulo Rosa saiu de Mato Grosso do Sul para vencer o mundo. E hoje, ele está aí, lutando verdadeiramente, dedicando-se hoje à política. E aí, me alegro muito por ele ser leal, sincero, dedicado, um bom homem, um bom marido, um bom pai. As coisas, quando acontecem com dificuldade, a gente dá mais valor. A gente dá valor para as coisas que realmente são importantes. A nossa família, os valores, os princípios, e isso tudo não tem preço. Eu fiquei nesse hotel durante 17 dias, pagando R$ 7,00 por dia. Vendia três meias por R$ 10,00 e ficava com R$ 5,00 e passava R$ 5,00 para a pessoa que eu conhecia aqui, na frente desse hotel. Foi neste local que eu fiquei durante 17 dias. Um ventilador, uma caminha, 17 dias até conseguir a mão de um amigo, uma mão estendida de um amigo que me levou para a casa dele. Graças a Deus, eu olho para trás, parece que passou um filme. Hoje eu estou na minha casa, cuidando da minha esposa, dos meus dois filhos, minha família em segurança, e isso não tem valor. E hoje eu vejo que a minha missão é ajudar as pessoas, é cuidar de gente, cuidar das pessoas, levantar as pessoas, dar sequência na vida. como um filho que nasce, começa a crescer, a gente ensina a caminhar e ele segue a sua vida. Joga a bola para esse filho e ele dá sequência. Hoje, eu sou o filho, filho de Rondônia, filho de Cacoal, e vou vir para Brasília, ajudar o nosso povo, ajudar a nossa gente e pode ter certeza que o trabalho, ele vai continuar. e o que eu vou vir para a minha casa, Obrigado.